O que é a crueldade? Com quem quer ser feliz e ajudar o destino faz muita malvadeza Minha vida é um filme de tristeza que deixei de assistir pra não chorar Nunca tive o instinto de assassino, fui apenas doêmio seresteiro Os amigos que eu tinha e o dinheiro, perdi tudo na pinga e no cassino Hoje sou andarilho clandestino, mas não tenho razão de reclamar Meu destino me obriga a me calar, que o culpado fui eu da safadeza Minha vida é um filme de tristeza que deixei de assistir pra não chorar Não consigo tirar do pensamento uma infância sofrida e deturpada E o maior acidente dessa estrada foi fazer de uma ponte apartamento Essa história de mágoa e sofrimento eu prefiro esquecer pra não contar É lembrar outra vez, é recordar um passado sem brilho e sem beleza Minha vida é um filme de tristeza que deixei de assistir pra não chorar Desde quando ganhei meu nascimento, que é o destino, me odeia e me timida A história pior da minha vida foi cair na prisão como detento Só não fiz apanhar como um jumento, mas ouvi a saudade ameaçar Que tentava forçando, eu confessava o que eu fiz numa luta por defesa Minha vida é um filme de tristeza que deixei de assistir pra não chorar No passado luxei com tanta renda, nos maiores comércios fiz negócio Mas se o vício inventou de ser meu sócio, hoje moro a favor numa fazenda Quando chega o horário da merenda, um café sem mistura eu vou tomar Vendo o filho do rico merenda, pão de ló, bolo fofo e calabresa Minha vida é um filme de tristeza que deixei de assistir pra não chorar Tenho sido oprimido e magoado pelas chamas malditas da tortura Minhas noites são cheias de amargura, o meu dia cumprido e sufocado Quando durmo me acordo atordoado, muitas vezes pensando em me matar É a força do vírus do azar me obrigando a fazer essa fraqueza Minha vida é um filme de tristeza que deixei de assistir pra não chorar Me encontro na cruz entre os espinhos, o meu prédio arriando e seis andares Mortandade nos meus familiares, um feitiço cruzando os meus caminhos Desavença comigo e os vizinhos, desacertos constantes no meu lar Vou beber folidó pra me acabar e dar adeus de uma vez essa pobreza Minha vida é um filme de tristeza que deixei de assistir pra não chorar Eu tentei escapar na confissão, fui Frei Damião, me confessou Eu contando que sim, ele indagou, já faz tanto essa peregrinação Aí eu respondi Frei Damião, pra verdade o senhor ouve eu lhe falar Já faz anos que eu venho nesse azar e não sei quando termina essa moleza Minha vida é um filme de tristeza que deixei de assistir pra não chorar Você já faz muitos anos que me bajulei de chão Pra disco e pra festival, pra cantoria e programa Que todo cantador ruim quer se aproveitar de mim Pra ter chance e crer a fama Você faz o maior drama quando me vê se derrete Diz que canta, faz zoada, sobe o palco e não compete Que sua capacidade não realiza metade das lambanças que promete É fraca sua manchete no palco dos festivais Se disputa sai perdendo, quando corre fica atrás Onde canta fim da roubo, se vai tocar pró dos poucos Quando pega esse rapaz O lombo dele padece Se recua eu agarro o braço, sobe e murro desce É o bufete batendo e o povo ainda dizendo Bata mais que ele merece O bufete batendo e o bufete batendo e o bufete batendo e não compete Da cabimento, arrepentista, pé duro, reconheça seu lugar, caia fora que eu sou puro. Não lhe prometo patente que você é da corrente de cantador sem futuro. Sou poderoso e sou duro, quem vier não volta em paz. Se eu prometo e realizo, você promete e não faz. Que um gênio como eu, quem fabricou já morreu, nem permitiu nascer mais. Você é um dos rivais que me deixam impaciente. Se quer lutar me insulte, se quer padecer se sente. Se quer ser preso se agite, se quer subir me imite. Que ele apanha-me em frente. Você não faz um repente pra não ter uma emenda. Sem dupla que ele aceite, sem público que ele defenda. Não brinque, não me atrapalhe, se quer ganhar bem trabalho. Se quer cantar, mas aprenda. Quero que você se renda, se tem arma, jogue fora. Se tiver com medo, corra. Se quer brigar, e é e agora? Se tiver coragem, fale. Se não quer morrer, se cale. Quer escapar, vai embora. Tô prazo de meia hora, pra você fugir de mim. Se esconda, pegue o beco, se não quiser, leva a fim. Desocupe minha arena, que eu não nasci. Pra ter pena do lombo de cabra ruim. Depois que apanha de mim, sua desculpa é tristonha. Se calibra na cachaça, endoidece na maconha. No começo é insultando, no fim é se acolardando. Como mulher sem vergonha. Começa a pisar, medonha, sua revolta é maior. Mas você é o culpado de ser fraco e ser menor. De ser desmoralizado. E eu também não sou culpado de Deus me fazer melhor. Você mesmo é o pior cantador que encontrei. Insultei, não tive ataque, só bati, não apanhei. Desse apanhado do ringue, procurando quem se vingue das pancadas que ele dei. Minha querida, tenha calma, por favor. Reserve agora alguns minutos pra me ouvir. Foi muito bom, foi bom demais o nosso amor. Mas me desculpe, eu vou ter que desistir. Tenho motivos pra dizer tudo acabado. Não há razão pra colocar a culpa em mim. Você bem sabe, não sou eu que sou culpado. A culpa é sua, deste amor chegar ao fim. Eu estou sendo bem sincero com você, como eu queria que você tivesse sido. Não quero mais me falar nada, só porque o nosso tempo pra conversa está vencido. Vou fazer tudo pra esquecer o seu nome. Vou fazer conta que este amor nunca existiu. Minhas palavras por conselho você tome. E diga ao mundo que também nunca me viu. Sim, é bom continuar, mas não dá certo. Pensei em tudo, mas cheguei à conclusão. É bem melhor eu nunca mais chegar nem perto De quem só quis ferir de dor meu coração. Ingratidão demais destrói um grande amor Deixa marcado de amargura o sentimento Descobre o ódio e deixa manchas de rancor Invade o lar, expulsa a paz, traz sofrimento Descobre o ódio e deixa manchas de rancor Invade o lar, expulsa a paz, traz sofrimento A vida possui três fases, infância, velhice e morte Infância, beira o sul dos sonhos, velhice e fantasma forte E a voz e que a morte aplica não tem cristão que suporte Infância risonha e forte de roseirais coloridos Feliz, felice e parto sem rumo no par dos desconhecidos A morte, pena e degredo depois dos últimos gemidos Infância, passos queridos, quem teve quer repetir Felice dura, sentença que a lei não pode impedir E a morte e a morte prisão perpétua ninguém quer mais tem que ir Infância doce e sorrir, fingindo os lábios de mel Felice e repugnância desnaturada e cruel E a morte dona da casa que ninguém paga aluguel Infância, mundo fiel, não mataca, não subleva Felice é transformação do brilho da luz em treva A morte é a pior tragédia que bate, arrebenta e leva Desde de Adão e Eva a infância não se contrata Felice ninguém proíbe a morte, ninguém empata Felice não marca tempo, morte nem hora nem data Na infância se constata quanto a inocência é bela Felice cega, massacra, judia, dói, atropela E a morte traz orfandade e viúvez em santinela A infância é passarela, divertida e passageira A velice é humilhante, espinhosa e doedeira A morte é inevitável, vingativa e mata bem A infância é a roseira de flor e lejos azuis Felice tem três sintomas, canseira, doença e pôs A morte, quatro desgraças, cova, caixão, vela e cruz A infância é branca luz que a treva não marcha o nome A velice é espantalho que a sombra irrita e consome Morte mata, caixão, leva, cova, guarda, terra, nome A infância só se some quando o fim da criancice A velice é metarpopose do vírus e da caduquice A morte parada única no terminal da velice A infância é amiguice de festejo e homenagem A velice é máquina sem força, sem freio, sem embreagem A morte chofe que guia o fim da última viagem Infância é a bela passagem, fonte de riso e prazer A velice ninguém procura, a morte ninguém quer ter Dos três o pior de tudo não é ser velho, é morrer Depois da gente nascer, a infância é coisa sagrada Depois a velhice pinta, muda, engana e desagrada Depois da velhice a morte, depois da morte mais nada Depois da velhice a morte, depois da morte mais nada O Vaqueiro é um herói gigante, ser pastor do gato é sua missão Único responsável da dura função, de tomar boiato, bravo e ignorante De topar cerrado, de clima escaldante, remendagem bão Sabeia boiar, pega barbatão, tangeia e trancar Todo bom vaqueiro, sua inclinação É mulher e gado, cavalo e morão E cantando galope na beira do mar Na beira do mar Na beira do mar É o lugar certo pra quem sabe amar O mecânico vive de sua função Na sua oficina faz a cirurgia Repara motor, muda bateria Sauda, faz emenda, troca ignição Pinta, desamassa, bota a direção Mexe no motor até encontrar Conserta o defeito, bota no lugar Emprega o serviço, cobra sua taxa A roupa e o corpo melado de graxa No pé de galope, na beira do mar Na beira do mar Na beira do mar É o lugar certo pra quem sabe amar A sola do pé do cigano Racha de tanto andar Machucando o calo Comprando o jumento Trocando o cavalo Vestindo o mulambo Calçando borracha Pedindo o que ver Levando o que acha Tostado do sol Cansado de andar A lona é seu leito A moita é seu lar Não usa perfume E exala mau cheiro Nasce sem fortuna Morre sem dinheiro Sem gozar a vida Na beira do mar Na beira do mar Na beira do mar É o lugar certo pra quem sabe amar O pobre servente que ajuda o pedreiro O corpo suado Roupa remendada Chapéu na cabeça Os pés na escada Descendo depressa Subindo ligeiro A vida pesada Salário maneiro Sem ter hora certa Pra se alimentar As mãos ocupada Não pode parar Subindo parede Fazendo reboco Trabalhando tanto Pra ganhar tão pouco E no dez de galope Na beira do mar Na beira do mar Na beira do mar Na beira do mar É o lugar certo pra quem sabe amar Pescador também Enfrenta sufoco Na noite que o vento De sopra não para Quando o peixe tora A linha da vara A tarrafa engancha Na raiz de um toco Escuta nas águas Um fantasma rouco Lhe dizendo Hoje não é pra pescar Com medo se obriga Correr sem parar Carrancho lhe rasga Espinho lhe fura Chega sem o peixe Come sem mistura Sem gozar a vida Na beira do mar Na beira do mar Na beira do mar É o lugar certo pra quem sabe amar O homem da roça na agricultura Doando que chove é aventureiro Tocando roçado com pouco dinheiro Se alimentando com pouca fartura Bate o rinxadeco A rapa terra dura Prepara veneno pra pulverizar Que tudo aparece pra lhe atrapalhar Comprando cimento e plantando e perdendo O mato cobrindo largada com medo Sem gozar a vida na beira do mar Na beira do mar Na beira do mar Na beira do mar É o lugar certo pra quem sabe amar Ae, tonto e louco guerreiro O herói brasileiro Bravo vencedor O marco das grandes conquistas O hidro das pistas Desafiador O brilho de sua carreira Na pista estrangeira Perdeu num segundo A curva matou o piloto O herói garoto O mais velho do mundo Aquela tragédia malvada Foi predestinada para acontecer Na sétima volta foi sem sorte Sem na bater forte Sem sobreviver Que hora de grande agonia No mais negro dia Comigo azarado Na mesma curva tamborelo Onde barriquelo Foi acidentado Naquela rapidez de início Como foi difícil Só Deus lhe salvava O carro de Senna Quebrado Ele fraturado Pouco respirava Ao médico especialista Levaram da pista O herói ferido E o mundo Já sentia pena Por achar que Senna Já tinha morrido Com o clima de tanta aflição Uma televisão Mostrou sem parar Aí o Brasil e o mundo Num choque profundo Começou clamar A marca do grande desgosto Estampava o rosto Que estampava o rosto Da pátria querida E o mito da velocidade Perde a metade Da morte Parou o transporte Do homem veloz Na pátria A saudade dói Se foi um herói O sonho acabou Sua família sofreu Sua família sofreu O Brasil perdeu O carro parou Os fãs do Velva A surpresa E a dor da tristeza Não para um segundo Chorando ao inesquecível O piloto de batida É o campeão do mundo Em Imola a sete da prova Que levou a cova Um herói honrado Quem é insubstituído De nome falível Imortalizado Por ele os italianos Lamentavam os danos De ter sido assim Por terem a eterna imagem Da triste passagem Que não tem mais fim Jamais serão esquecidas As grandes corridas Que cena passou Lembramos triste San Marino Aonde o destino Lhe tragediou Perdemos um potencial De fama imortal Que o juro não faz Corrida já não vale a pena Que Ayrton Senna Não existe mais Corrida já não vale a pena Que Ayrton Senna Não existe mais Corrida já não vale a pena 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 Obrigado.